Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, AM Sola da Fraternidade. 13 horas. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro e você. Construindo uma sociedade melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe. No ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa, o programa Respondendo aos Ouvintes. É um programa que leva a doar ao vivo, às quartas-feiras, a partir de uma da tarde, com duração de 55 minutos. E, naturalmente, contamos, precisamos contar com a sua participação conosco, já que um programa ao vivo, interativo, precisamos da sua participação. E você pode participar conosco por algumas maneiras, de alguns modos, de algumas maneiras. O telefone fixo, o nosso velho telefone fixo, 3386-1400. Hoje a Leila já está esperando lá a sua ligação. O nosso WhatsApp, 984-867633. E aqui eu te peço que mande, por favor, mensagem de texto. Nós não temos como abrir mensagem de áudio aqui. E, se possível, se identificar de onde você está falando, de bairro, cidade, país, enfim, de onde você estiver falando. E também pelo nosso Facebook. Já estamos no ar, ao vivo, pelo Facebook. Temos aqui já 24 pessoas participando aqui conosco. Acabamos de entrar aqui no ar. Então, compartilhem. Convide os seus amigos para compartilhar. Você convida um, que ele convida mais outro. E todos nós convidando, nós vamos fazer uma corrente do bem. Lembrando aquele filme que passou há algum tempo aí. A corrente do bem, onde todos nos obrigávamos a fazer o bem para uma ou duas pessoas. Se eu faço para duas, para mais duas, para mais duas, uma proporção geométrica. A gente vai aumentando isso com toda certeza. Como eu digo aqui toda semana, vamos aproveitar esse oásis que é a Rádio Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar de coisas boas, de coisas positivas, de ensinamento de Jesus. Onde vamos ficar em companhia do Cristo durante esse tempo todo. Portanto, venha participar conosco. E lembramos toda semana também que não temos tempo para responder a todas as questões. No mesmo dia. Mas responderemos todas as questões nas semanas seguintes, a que não conseguimos responder. Então, nós vamos começar hoje por questões que ficaram há duas semanas. Que a semana passada eu não consegui responder a todas. Então, duas semanas, nós vamos pedir desculpas aqui ao Tiago, lá do Engenho de Dento, Tiago Peixoto. Ao Alexandre de Maricá e ao Henrique de Olaria, que só hoje vamos conseguir responder e vamos começar por eles. E vamos começar aqui para o Antônio de Pádua Barbosa, que está aqui conosco. E do outro lado, o nosso amigo Djalma Santos. Quem está aí no Facebook já nos viu com toda certeza. E Antônio, o Tiago Peixoto pergunta, ele disse, gostaria de saber como se dá a organização de espíritos, ele usou o termo aqui, umbralinos, nos centros espíritas. E ele, procede a informação de que em regiões inferiores há escolas de vingança contra encarnados? Muito bem, Tiago, olha só. Você está perguntando como se dá a organização, no sentido que você quer saber como funciona, ou porque você está espantado, estupefato com essa situação. Como se dá isso? Quer dizer, você está espantado com isso. Eu entendo que seja essa a maneira que você está querendo nos passar. E continuo aqui, querendo saber informações de regiões, se nas regiões inferiores há escolas de vingança contra encarnados. Veja bem, tudo o que há aqui no planeta Terra, há na espiritualidade. As coisas boas da Terra, há na espiritualidade coisa boa. As coisas ruins da Terra, também há coisas ruins na espiritualidade. Se aqui nós temos pessoas encarnadas que ficam só pensando em fazer mal aos outros, geralmente há outros encarnados, e gente que se junta a formar quadrilhas, eu não digo que seja uma escola de vingança, mas existem grupos que se juntam para ensinar aos outros como se vingar daqueles que supostamente lhes fizeram mal e estão encarnados. Eu tenho quase que certeza que isso existe, porque aqui na Terra existe. Quando as pessoas morrem, elas vão para lá, para esses lugares, e continuam com os mesmos hábitos que tinham aqui. Há muita dificuldade dos espíritos do bem ir lá resgatá-los, tirá-los daquela situação. É preciso muito esclarecimento, e eles não estão dispostos a isso, se sentem bem naquela situação. Até que um dia vai cair a ficha, e eles vão procurar socorro. Mas enquanto isso, vão fazendo essas coisas. Ou seja, você não tem que ficar espantado com isso, não. Tudo que há aqui na Terra, com certeza, há do outro lado também. Nós costumamos dizer, Tiago, que a Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual. É uma cópia de carbono, aquele carbono antigo, velho, que fica meio manchado. Aquele carbono gasto. Aquele carbono gasto, exatamente. Aqui é uma cópia do que existe lá. É isso, Djalmar? Com certeza. O mundo físico, o mundo espiritual, na realidade, são duas cópias iguais. São iguais, não tem diferença. Eles interagem um no outro. É como se fossem dois grandes rios. Fala no Amazonas, no Volga, no Rio Nilo, que são grandes rios. É como se fossem dois grandes rios. E que desagam um no outro. Veja bem o seguinte, você tem um rio menor, desagam um no maior. Mas no caso do mundo físico, é um desagam no outro. Através do nascimento, da vida e da morte. Essas três incógnitas é que fazem essa interação. E dentro desse sistema de interação, está a lei das afinidades e das atrações. Ninguém pode fugir a isso. É o que o Antônio falou aí, não tem como. Na realidade, não existe uma escola. Existem as atrações. Quer dizer, companheiros alcoórdas vão se reunir a companheiros alcoórdas. Aqueles que são viciados em jogo vão procurar aqueles que jogam. E formam grandes comunidades. Se são maldosos, se são cruéis, se são perversos, vão continuar a praticar a perversidade. Não há mudança nenhuma. A morte não transforma as pessoas em sábias e não transforma as pessoas em santas. Perfeito. Lembrando aqui, Tiago, se você quiser mais informações, tem um livro do André Luiz e do Chico Xavier, chamado Libertação. Esse livro é muito bom, muito bom, que nos mostra isso aqui. O André Luiz chega a nos mostrar as situações até de seres ainda infra-humanos, que estão em um processo de desenvolvimento, mas ali há verdadeiras organizações criminosas e comandadas por um chefe fantástico. É um chefe que se julga o rei digital, o poderoso. E o que mais me chama a atenção nesse livro é a humildade com o que? O mentor espiritual do André Luiz, que nós sabemos que é um espírito de um pouco de luz, pelo menos. Sim, claro. Ele vai lá com toda a humildade para ter uma conversa com esse chefe de quadrilha, mas ele não ostenta o poder de luz dele, não. Ele vai humildemente conversar, pedir explicações, ajuda a ele, porque ele quer resgatar alguém que está sofrendo aqui na Terra. Então ele vai pedir licença a esse malfeitor para poder agir aqui em paz. A humildade dele, que o que mais me encantou no livro foi isso. É, o livro é fantástico, Thiago, e vale a pena com toda a certeza ser lido. Já o Alexandre lá de Maricá, Djalma, pergunta aqui. Quando alguém tira a vida... Não, o espírito não regride, diz ele. Nós já falamos aqui várias vezes, o espírito não regride. Então, quando alguém tira a vida do outro, não significa dizer que houve uma regressão do espírito? Os tiranos que mataram milhares não regrediram? Pergunta o Alexandre lá de Maricá. Não, Alexandre, não há uma regressão. Tudo aquilo, todo o acervo de conhecimentos, de virtudes, tudo aquilo que ele conseguiu durante a sua escala evolutiva, vai continuar com ele. O que houve foi uma recaída. Recaída, vamos ver. O próprio Paulo diz isso. Certo é, diz o Paulo, que vamos cair muitas vezes. Paulo, deixei isso claro. Mas devemos nos levantar com as mãos sangrando, com os juízes e caminhar sempre para frente e para cima. Então, isso é do ser humano e é da nossa escala evolutiva. Cair e levantar. Agora, não há regressão. Tudo aquilo que ele possuir, continua possuindo. Fica ali gravado no inconsciente e pode aflorar a qualquer momento. Na medida que ele evolui, que ele cresce, tudo que era de bom vai aflorar. Para ajudá-lo a subir cada vez mais. Então, não há realmente a regressão. O que ocorre são recaídas, caídas e recaídas. Muito comum com o ser humano. Alexandre, quando nós vemos todas essas barbaridades, eu até concordo com você em termos, em pensar assim. Mas, quando nós vemos toda essa barbaridade, podemos ter certeza que essas pessoas já foram muito piores do que são hoje. E você me permita um caso rapidinho aqui para exemplificar isso. Uma pessoa que eu conheço me diz que trabalhava numa casa espírita e uma pessoa lá era extremamente mal educada, grosseira e tratava as pessoas dessa maneira. Um dia eles foram consultá-la, o mentor espiritual da casa. Como uma pessoa tão grosseira, tão mal educada, pode ser dirigente de casa espírita, dirigir reunião mediúnica. E os espíritos disseram para essa pessoa que consultou. Nós estamos muito felizes com ele. Nessa encarnação ele não matou ninguém. Na anterior, ele não discutia. Ele simplesmente matava ou andava a matar. Então, nessa ele não matou ninguém, já é um grande progresso. Então, Alexandre, é por aí que a gente imagina. Certo, Antônio? Veja bem, ele não matou ninguém nesta ainda. Ainda, sim. Porque ele está periclitante. Sob a prova, né? Ele está ali numa situação delicada. Então, liberdade condicional, né? Os espíritos o estão ajudando a que ele se mantenha assim, para confirmar que ele melhorou. Mas ele está apenas num período de turbulência. Nada impede dele ter uma recaída, como disse o Dijama. E matar alguém nesta. Então, os espíritos estão com todo cuidado. Então, sabedores disso, esses companheiros dessa casa, têm que orar muito por ele, para que ele consiga ter forças e vencer esta situação. Eu vejo da seguinte forma. Em princípio, a pessoa faz o mal e nem está sabendo que aquilo é mal ou bom. Ele não tem noção. Ele faz porque ele acha que aquilo é bom para ele. É como um animal que vai buscar comida. Ele não está preocupado se vai matar outro, se é mal, aquilo não é bom. Ele instintivamente precisa se alimentar. A melhora nele se dá quando ele tem consciência de que aquilo pode não ser bom. Então, ele decide não fazer mais. Mas, as tentações acabam fazendo com que ele repita. Mas, cada vez que ele repete o mal, vem um aviso na consciência. Olha, você já disse, pensou que isso não era uma boa. Puxa vida, não, mas volta de novo. Então, é a situação intermediária. Até o dia vai chegar e que não vai fazer mais o mal. Agora, voltar a ser o que ele era antes, que fazia o mal, que ele fosse um animal, não volta. Pode ter essa situação de subir, levantar, cair, escorregar. Mas, é sinal de progresso. Nunca voltando ao que foi anteriormente, ou pior do que foi anteriormente. Nada no universo anda para trás. É, nada anda para trás. Exatamente. Pode andar para trás. Tudo no universo progride. Progride? É, tudo. E o Henrique, aqui de Olaria, faz uma questão, para a gente discutir aqui, para pensar. É as pessoas que abandonam o país. Ela vai morar em Portugal, na Austrália, na China, sei lá onde. E ele pergunta, a missão dessas pessoas não era no Brasil? Elas não tinham que estar no Brasil? Não tinham que estar progredindo aqui? Não tinham que trabalhar aqui? É isso, Antônio? Eu posso pensar o contrário. Será que a missão dela era estar lá? E começar aqui e terminar lá? Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que é o livre abrigo da pessoa. Se ela decide que aqui não está bom por algum motivo qualquer e resolve mudar de país, é o desejo dela. Não quer dizer que ela está descumprindo um trato, uma missão. Uma programação reencarnatória. Você acha que aqueles portugueses todos que vieram para cá, na época do descobrimento, depois vieram japoneses, alemães, vieram para o Brasil, porque a situação não estava preta. Será que eles tinham que ficar lá naquela situação dolorosa e não migrar para o Brasil? Não. Eles tinham que buscar a felicidade onde ela estiver disponível. Eu não vejo motivo para ninguém sair do Brasil e morar fora. Adorar Portugal. Gostaria de passar lá bastante tempo, mas não mudaria para lá. Mas eu admito que há pessoas que querem. Eu tenho uma filha que mora na Argentina, então não gosto. Eu, pessoalmente, não gosto. Queria que ela estivesse aqui. Mas ela achou por bem que era uma boa ir para lá. Vamos fazer o quê? Diálogo, o que você diz para esse nosso amigo aí? Concordo com o Antônio. Eu tenho um filho que fez curso da aeronáutica. Estar é capitão da aeronáutica em Manaus. Eu estive em Manaus duas vezes, sinceramente. Eu não moraria em Manaus. Clima quente, chove a toda hora. Aquilo ali é horrível. Mas ele adorou aquilo lá. Está lá. Agora, o importante é que não há acaso. O jeito que eu tenho que ir para Portugal não é por acaso. Por algum motivo ele está lá. E esse negócio de dizer que eu vou para a Suíça porque lá não tem assassino, não tem isso, não tem assado. Isso é besteira, isso. Você encontra aquilo que você leva. Em qualquer parte do universo, você vai encontrar sempre aquilo que você leva. Com certeza. Como eram as pessoas que viviam lá, eram boas. Então você vai encontrar as mesmas aqui. Como eram... Encontramos sempre aquilo que levamos. Então é muito importante você ter um comportamento ético, comportamento social. Porque você vai encontrar isso onde você for. Se você for mal aqui, meu filho, você vai encontrar só o maldoso lá. Com certeza. Onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Com certeza. Esse é o ensinamento. E estará sempre sujeito à lei das atrações e afinidades. Com toda certeza. Mandando um abraço aqui para o nosso amigo do Facebook, que são inúmeros já participando. Adriana Grelhos aqui conosco. O Henrique Fernandes. Obrigado, Henrique, pela audiência. Acabou de sair do ar. Pois é, acabou de sair do ar aqui o Henrique, o programa do Henrique. E já está conosco. Já está participando aqui conosco. Obrigado, Henrique. O Raimundo Luiz, André Veiga, Cristiane Veiga, Roberto Rodrigues, Cíntia Carucci, lá de São José do Rio Preto. Não é, Cíntia? Grande abraço para você. Wanda Jaques, Cláudia Ryan, Leonor Aranda, Sandra Sampaio, Márcia Regina, Isabel Mirandela, Cristiane Kelly. Grande abraço. Isabel Mirandela, minha amiga participada. Amiga do Facebook, é. Fátima Regina, Fernando Henrique, também, Shirley Santo, Cristina Franco, Leonora Aranda, Rosângela Marins, Moisés Santos, Sônia Ferraz, Fátima Regina, Cristina Falco, Franco, desculpa. Cristina Franco, Leci Davi de Oliveira, Sandra Sampaio de Denise Quarte entrou também e inúmeros outros amigos aqui participando conosco. José Santiago participando aqui também. Obrigado, queridos amigos. Compartilhem aí o nosso programa com seus amigos do Facebook. E aí, as questões que ficaram na semana passada, vou começar aqui pelo Djalma. Djalma, a Carmen, lá de Nova Iguaçu, diz que o meu filho desencarnou há dois anos, em consequência de diabetes, cego, tuberculose e com epilepsia. Gostaria de saber se, na espiritualidade, ele tem que continuar se tratando ou se ele já se libertou dessas enfermidades logo quando desencarnou. Na espiritualidade, tem médicos para tratar todas as doenças que adquirimos quando encarnados? Gostaria de saber se, quando faço prece, ele escuta. Então, algumas questões. Vamos por parte aqui. Na primeira, se ele, na espiritualidade, se ele tem que continuar sendo tratado? Ele, como é cego, epilético, diabético? Olha, minha querida Carmen, ele veio com um karma bastante pesado, com bastante enfermidades físicas e mentais. As duas enfermidades físicas, histonias físicas e mentais. E isso não se resolve de uma hora para outra. A natureza não dá saltos. Então, do outro lado da vida, ele vai continuar em tratamento, com absoluta certeza, inclusive internado. Vai passar por um período de internação longo para que ele possa retirar do perispírito essas brechas, né? Que foram ali retratadas através de faltas gravíssimas no campo da vida junto aos semelhantes, né? Então, essa é a primeira parte. Ele vai continuar em tratamento, com absoluta certeza. Na espiritualidade, tem médicos para tratar das doenças que nós adquirimos aqui como encarnados? Os mesmos médicos que tratam aqui vão tratar do outro lado. Desencaram e continuam do outro lado. Não tem ET do outro lado, não. O médico daqui ou de lá. Aliás, tem um livro do Chico muito interessante, que voltamos, ou eles voltaram, em que esclarece uma série de pontos, quando as pessoas pensam o seguinte, meu Deus do céu, porque recebeu o espírito dos Estados Unidos, não sei o que era. Então, diz o seguinte, um dos caras que morreram, que a mãe estava preocupadíssima, porque o carro dele caiu no lago, ele sofreu muito. Primeiro, ele disse que não sofreu nada porque adormeceu o outro do acidente. E depois diz o seguinte, ou quem me recebeu, o padre da cidade, o prefeito, já desencarnado, foi recebido pessoas da própria cidade que ele conhecia, que viram ele criança e tudo. Então, não tem novidade nenhuma, 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 nenhuma. Os médicos daqui são os médicos da espiritualidade. É claro que com mais sabedoria, eles lá são mais preparados, existe um campo maior de conhecimento no mundo espiritual, eles têm mais condições de analisar as enfermidades físicas e mentais. O Carmen, haja visto aí o doutor Bezerra de Menezes. Com certeza, doutor André Luiz. Doutor André Luiz. Doutor Erma, doutor Fritz, né? Doutor Fritz, e tantos doutores que foram aqui da Terra, que estão lá. Estão lá trabalhando como espírito, né? Eu costumo brincar, mas é verdade. Quem está lá já esteve aqui, quem está aqui já esteve lá. E se ela escuta, se ele escuta as preces que ela faz. É claro que sim, o Carmen. Eu não vou dizer escuta com o ouvido físico como nós escutamos. Não é assim. Ele sente. É diferente. Eu ouço uma música ou eu sinto uma música. Tem determinadas músicas que quando eu ouço, eu sinto. Não é só ouvir. Ela não entra só pelo meu ouvido, ela entra pela minha alma. Com certeza. Algumas músicas entram pela minha alma. Outras, só pelo ouvido. E outras, eu tampo o ouvido para não escutar. E a alegria desses espíritos que estão nessas condições difíceis do outro lado da vida, a alegria deles é indizível. É uma alegria imensa ao receber essas projeções magnéticas das preces que são realizadas aqui. Essa vibração que a gente manda para eles. Com certeza. Antônio, o que você diz aqui para a Carmen? Pelo menos uma palavra de consolo para ela. Eu acho que ela pode ficar tranquila. Porque, como vocês disseram, ele está sendo tratado lá. Melhor do que seria tratado aqui. Ele vai ficar curado mais rapidamente do que ficaria tratado por nós aqui. Isso é o primeiro consolo que ela já pode ter. E o segundo, as preces, como disse o Djalma e você também, têm que ser continuadas. Porque a prece vai ajudar até esses médicos de lá a tratar. É dessas preces que eles tiram energia para poder fazer o tratamento. Porque o tratamento espiritual é todo energético. Não é um tratamento físico, como se faz no nosso corpo. Que você faz operações, transplantes. É tudo energeticamente realizado. Então, vamos dizer assim, a fonte dessa energia são as boas vibrações. E a principal delas é a vibração da mãe, né? Com certeza. É, com toda certeza. Então, Carmen, continue orando. Ele vai ouvir com toda certeza. Ele vai sentir a sua prece. Agora, é uma coisa que... É uma prece, Carmen, sem revolta, sem tristeza. Até a saudade, ok, tudo bem. Mas sem tristeza. Ele está sendo, garanto a você, melhor tratado do que aqui no nosso SUS, com todo o respeito, né? É o nosso sistema médico aí de saúde. A Glória de Realengo, pergunta aqui, Antônio. A minha vizinha de 22 anos já tentou suicídio três vezes. Eu falei com a família dela para levá-la ao centro espírita. Mas eles não deram a menor importância. E ela comentou comigo que escuta vozes mandando ela se matar. Gostaria da orientação de vocês de como posso ajudá-la. Esse é um assunto muito, muito, muito certo. Eu sei que você, como psicólogo, tem mais até autoridade para falar disso do que eu. Mas o que eu recomendo... Vamos falar como espírita. É, se eu estivesse na situação dela, se eu tenho um vizinho, uma vizinha nessa situação, e que não há como que ela seja encaminhada para o centro espírita, então vamos trazer o centro espírita para perto dela. Ou seja, você vai ser o centro espírita dela. Você que vai agir como agir, como ela receberia no centro espírita. Ela vai receber passes, ela vai receber água fluidificada, ela vai receber orações. Então você faça isso. Você, quando estiver junto a ela, você mentalmente dê um passe nela. Não precisa estender as mãos. Basta você pensar com todo o coração, junto com ela, e já deve dar um passe. Na hora que você, quando ela descuidava, oferece ela um copo d'água, e você antes faz uma prece naquele copo d'água, para ela ser melhorada. E eu acho também que seria, sei lá, uma sugestão. Se você tiver algum livro com espírita, não digo doutrinário, mas até esses romances que há, muitos romances espíritas, deve para ela ler, assim como quem não quer nada. Porque, ao momento em que ela estiver, se ela estiver lendo aquele livro, ela pode até não concordar, mas vão chegar perto dela alguns espíritos, que esses livros todos estão acompanhados de muitos espíritos bons. E vão também fazer um tratamento como se ela estivesse no centro. Então, como diz o Simão Almeida não vai à montanha, a montanha vai a Malmeida. Se ela não pode ler o centro espírita, faça um centro espírita e vai ficar junto dela, através de você. Perfeito. E uma coisa, Glória, que precisa, que ela precisa também. Aí, talvez, a família concorde. Leve-a ou indique-a para um tratamento psicológico. Porque ela ouve vozes. Pode não ser mediúnica. Pode ser uma doença psiquiátrica. Ela pode ter uma psicose. E ela precisa de um profissional que faça essa análise, que faça esse diagnóstico, para ajudá-la efetivamente. Se for o caso, inclusive, com medicamentos, se for o caso. Mas aí, talvez, fica mais fácil. E o psicólogo, principalmente se for espírita, ele vai saber encaminhar isso e levar para o lado espiritual da coisa. Nós fechamos aqui o nosso primeiro bloco. O Djalma nem participou dessa aqui. Mas acho que alguma coisa específica, diferente aqui não. Eu acho o seguinte, que tem que haver um esforço dos familiares no sentido de agregá-la a uma religiosidade. Então, se é católico, leva a igreja lá para o padre. Se for o evangélico, traz os evangélicos para cantar aqueles índios ao redor dela. E se for espírita, há rudimento de obsessão aí. Existe rudimento de obsessão, com certeza. Então, é necessário cuidar disso com muito cuidado e já ontem. Porque é perigosíssimo. É muito perigoso. Perfeito. Obrigado, Cláudio, ali, pelos 30 segundos que nós passamos. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Entre na onda da modernidade. 1.400 AM para o Grande Rio. E para o Brasil e o mundo. www.radiorriodejaneiro.am.br O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Todos os estudantes terão os mesmos direitos de aprendizagem. Vale para o estudante do Piauí? Claro. E para alunos de Santa Catarina? Vale para todos os alunos do país. E se a Base da Educação é a mesma, as oportunidades também serão. Saiba mais em basenacionalcomum.mec.gov.br Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e Progresso. Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-radiorriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail Clube da Fraternidade, arroba rádio rio de janeiro.am.br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas, www.radioriojaneiro.am.br Muito obrigada. Chegou a tão esperada peça Paulo Estevam, o musical, de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel, com direção-geral de Kaique Assunção, com a Natasha Mequena, Ariovaldo Filho, Haroldo Mendonça, Marcelo Daimon e grande elenco. A apresentação será no dia 20 de junho, quarta, às 19h30, no Teatro Rival Petrobras. O ingresso é R$ 60,00 a inteira e todos que levarem um quilo de alimento pagam a metade. A venda na bilheteria do Teatro Rival ou pelo site www.eventin.com.br Endereço, Rua Álvaro Alvim 33, Cinelândia. Informações, 3088-6519. 3088-6519. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição de junho. Fatalismo, comportamento e vida. Limites da paciência. Você já pensou sobre isso? Mais amor e menos armas. E nos Passos do Mestre. Entrevista com o Severino Celestino, professor de ensino superior e pesquisador de hebraico e religiões. Estas e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721 2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespirita.org.br 13 horas e 30 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. É comigo aqui hoje o Djalma Santos e o Antônio de Pádua Barbosa. Respondemos, começamos a responder, estamos respondendo questões que ficaram da semana passada. Mandar um abraço aqui para Manuel Pereira de Melo, lá de Poços de Caldas. Cidade linda, hein, Manuel? Essa sua cidade aí é fantástica. Ana Cris Lambolia, lá de Nova Iguaçu. Mandamos um abraço especial, um coração para o Djalma, vários corações para o Djalma. Kardec Jesus, Kardec Jesus, lá da Ilha de Paquetá. Grande abraço, Kardec Jesus, com dois nomes desse, meu amigo. Tá salvo, né? Você tá muito bem, né? Valdo Saraiva, de Balneário Camburiú, lá no Sul, Santa Catarina. Um grande abraço. Que é o Medeiros, a Carmen Silveira, Maria de Fátima. Patrícia Colodete, também grande abraço. A Neide Guimarães, também participando conosco. Beto Orlando, Márcia Gavinha. Você tá sumida, hein, Márcia? Apareceu também aqui. Grande abraço para você. Da Adriana Agrelhos, já falamos dela, lá de Mesquita. A Ecléia Queiroz, Norma Pereira, Cirlei Santos. Grande abraço, Cirlei. Abraço para você. E, Cléia, também já falamos. Aos poucos, vamos respondendo aqui a todos os nossos ouvintes. A Rosa Madureira, a Rosa, lá de Madureira, um abraço para você. Ela manda aqui um abraço para o Djalma. É minha amiga de... O Djalma agradece e manda também um abraço para você, Rosa. Um abraço para você. A Rosângela Costa, Antônio, lá do Rio Comprido. Ela disse, meu pai, apesar de ser rústico em algumas coisas, era muito refinado em gosto musical. Imagino que o pai já esteja desencarnado, né? Era muito. Ela pergunta, são reflexos do passado esse gosto, esse refinamento musical de uma pessoa? Bom, falando em termos gerais, tudo é reflexo do passado. Nem que seja ontem. Ontem também é passado. Não é só outra encarnação que é passado. Não combina isso. Perfeito, perfeito. Agora, o gosto musical bom é reflexo do passado. Mas o gosto musical ruim também é. Graças a Deus, seu pai tinha um gosto refinado. Mas há muitas pessoas que têm um péssimo gosto para a música. Gostam de músicas horríveis. O Djalma até comentou algumas músicas aí no intervalo com a gente, músicas que não são boas. E tem gente que gosta. Na outra encarnação, quando ele encarnar e estiver aqui, vai gostar de quê? Dessas músicas horríveis que estão aí. Ore, agradeça a Deus por seu pai ter tido em outra encarnação, onde ter contato com música boa, que ele trouxe para cá. E principalmente você. Herde dele esse gosto musical. Será tão bom. Espero que você tenha herdado também dele esse gosto. Herde dele esse refinamento aí, Rosângela. O que você diz aí para a Rosângela de Djalma? Tudo isso que o Antônio disse e acrescentando que nós podemos mudar as coisas. Essa que é a verdade. Sim, é claro. Podemos e devemos, né? Exatamente. Até 20 anos atrás eu não gostava de música clássica. Hoje eu sou apaixonado, apaixonado. Porque eu sou do interior, lá em Minas, muita música sertaneja, né? Depois passei para a música popular e agora estou praticamente 99,9% com música clássica. Gosto muito de música clássica. Fico, às vezes, uma hora ouvindo música clássica. Mas por quê? Porque eu resolvi mudar. Precisamos mudar hábitos, mudar tendências, mudar pendores. Não esperar só o passado, não. Porque muitas pessoas, não, é só herdar do passado. Não. Não tem esse negócio de heredidade. Tem que acabar com isso. Você tem que conquistar o seu espaço, conquistar os seus valores. E isso ocorre se houver esforço na sua parte. Porque hoje, amanhã é passado. Sim, sim. Hoje, amanhã é passado. Hoje é passado. Então, tem que trabalhar hoje. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Eu só gosto de um tipo de música. Música boa. É. Mas aí também é relativo, né? Porque cada um... É boa para cada um, né? A Leila, lá da Mangueira. Dizem, eu faço o evangelho no lar toda semana, às quintas-feiras. Acontece que estou com uma virose. Não me deixando bem. Não estar bem de saúde no dia do evangelho. Acarreta algum problema em realizá-lo? Muito obrigado, ouvinte, assíduo, etc. Não, Leila. Muito pelo contrário, né? Nós precisamos fazer o nosso culto do evangelho, mesmo não estando muito bem. A menos que você esteja impossibilitada. Até para se curar, né? Sim. Até para se ajudar. Então, nesse momento, é o momento que você vai receber ajuda daqueles médicos espirituais, que nós falamos anteriormente aqui, e que vão te ajudar a melhorar para que você continue a sua tarefa do seu dia-a-dia, do seu trabalho. Então, não deixe de fazer o seu culto porque você está com a virose. A menos que você esteja realmente debilitada, impossibilitada, aí um outro processo. Mas se não, não deixe. Tá bom? Um abraço para você. E a Nara, lá de São Luís do Maranhão, olha só. Há muito tempo que eu não... Acho que é a primeira vez que eu vejo alguém aqui de São Luís do Maranhão. Pelo menos que se manifesta aqui. Ela diz, quero que você me tire uma dúvida de Joma Santos. Sempre apreciei a profissão que usa roupas brancas. E sempre me vi usando branco em alguma profissão que não sei qual. Não sei se é destino ou mera coincidência. Estou cursando a faculdade de nutrição. E está sendo um grande desafio para a minha vida. Queria saber se pode ter alguma influência de vidas passadas. Bem, acabamos de falar aqui do passado, da música. Então, para a Nara, o que é que você... Tem influência de vidas passadas e tem também o seu livre-arbítrio. Você gosta de branco, né? Eu, pessoalmente, sinceramente, não tenho assim grande afinidade com essa cor. Como não tenho afinidade com a cor preta e com a cor vermelha. Eu sou mais do verde, verde claro, areia, azul claro. Então, mas, se você está nessa profissão que realmente terá que usar, obrigatoriamente, você vai coincidir com as duas coisas. Você é ótimo para você. Você utilizar branco, sendo médica, né? Então, eu acho que você está indo de acordo com o seu ideal. De acordo com aquilo que você se propõe. Agora, eu, pessoalmente, estou dizendo assim, não sou muito enxergado, não. Perfeito. Mas, procuro me adaptar. Porque eu fui fazer palestra em determinado lugar onde só tinha pessoas de branco. Não sei dizer qual... Eu fui com uma calça branca, com uma camisa bem clara. Por que eu vou com uma cor de verde? Claro, diferente. Você pode se ajustar. Só para ser... Exatamente. Tem que evitar agredir as pessoas. Então, eu procuro me adaptar ao ambiente. Ô, Nara, eu estou lembrando aqui também. É possível, tá? Não estou fazendo nenhum diagnóstico. Por favor, entenda isso. Mas, é possível que você tenha sido influenciada lá na sua infância. Você foi um médico. Um médico estava de branco. Te ajudou. Mesmo que você não lembre disso, mas isso fica arquivado lá no seu inconsciente. E, de alguma maneira, você quer, como se fosse retribuir esse bem que você recebeu em algum ponto. E é uma coisa boa também. Não tem problema nenhum. Ótimo. Perfeito. Fantástico. Muito bom isso. Fala para a Nara aí alguma coisa, Antônio. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os Aflitos, Kardec trata das causas atuais e das causas anteriores. Das aflições. No caso dela, não é aflição nenhuma, mas as causas das coisas hoje são anteriores e são atuais. Como você falou, ela ter essa paixão, gosto pelo branco, é coisa do passado, com certeza. Porque, como eu disse, ontem é passado. Agora, não quer dizer que seja especificamente de outra vida. Como você falou, pode ser da infância. Então, são coisas que são causas atuais. Mas, se a gente considerar esta vida como atual, então, é quase atual. Então, é sempre tem relação com o passado. Tudo hoje tem relação com o passado. Um passado mais perto ou um passado mais longe. Mas é sempre o passado. E, como eu disse que o pai da outra moça que escreveu para cá tinha um gosto refinado por música, então, também, por cores, vale a mesma coisa. Você leva consigo os gostos para onde você for. João, a Glaucia lá de Jacarepaguá, Glaucia Werneck, gostaria de saber se vocês já ouviram falar em autopasse. E se, sim, por favor, me explique. Paz e luz a todos vocês. O que é um autopasse, se ele existe? Pergunta da Glaucia Werneck. Ora, minha querida amiga Glaucia Werneck, o autopasse é aquele passe que o próprio médium, ou a própria pessoa, aplica nela mesma. O autopasse. E é, tem uma função específica. Eu aplico em mim. Não todos os dias, mas de vez em quando, quando eu me sinto um pouco caidinho, depois de fazer a presta a Jesus, a Deus e os meus vitórios, eu me levanto e aplico um autopasse. É muito importante isso. Porque você não tem energia só de fora. Você tem suas próprias energias. E você pode dobrá-las, multiplicá-las, auxiliadas por irmãos espirituais, na medida que você tem fé. Eu, essa semana, não queria falar, mas vou falar. Eu fiquei semi-internado, sábado e domingo. A dor na coluna foi tão forte, tão forte, que eu fui tratado com morfina. Não foi brincadeira. Me botaram no soro, aquele negócio. Eu fui sábado de manhã às seis horas, saí às três horas. Depois, voltei domingo, não aguentava mais de casa de roda. Aí, voltei. Então, ontem à noite, me deram uma ideia para me procurar a Cumputura. Hoje, já vou telefonar para marcar uma consulta com o Cumputura. Porque lá, fizeram todos os exames, gerou de citografia, tomografia computarizada. Não deu nada. Troço incrível. Aí, formou uma pequena junta ali na emergência. Um ortopedista, um médico em geral e uma nefrologista, que pensaram que fossem os índios. E não era também os índios. Então, hoje, eu vou marcar uma consulta com um médico de acuputura. Me deram essa ideia durante o... Outra ideia que me deram durante o sono ontem, né? Apareceram vários espíritos, inclusive o espírito do Humberto, que foi presidente da Unidade de Amor, gostava muito de mim. Também veio o meu sonho. O Altí veio o meu sonho. Eu fico até emocionado. Muitos amigos. E uma delas foi que eu continuasse trabalhando. Eu não viria hoje. Mas eu continuo a trabalhar. Teve o exame. Vamos trabalhar que melhora. Não é que já está sumindo as dores? Estou sumindo. Estou sumindo as dores. É incrível isso. Trabalhar que melhora. Com certeza. Ontem eu fiz uma palestra no Grupo Espírito do Nosso Lar, que estava falando isso. Nós só vamos continuar trabalhando do lado de lá se trabalharmos aqui. Se eu tiver aprendido a fazer alguma coisa aqui. Se não, eu não vou fazer nada. Não vou ter o que fazer do outro lado. Então, o trabalho é realmente a nossa melhor medicação, a nossa melhor terapia. Com toda certeza, o trabalho no bem é que nos fortalece com toda certeza. O preguiçoso, quando ele morre aqui do outro lado da vida, lá do lado de lá, ele passa a acordar uma hora mais cedo. Para quê? Para ficar mais tempo, não tem para ter nada. Diz, Antônio. Não, ele está falando do autopasse, que eu concordo claramente. Mas eu acho o seguinte. Quando você entra aqui na Rádio Rio de Janeiro, se ultrapassa o portal, você vem para aqui, você já está recebendo o passe coletivo. Com certeza. Dezenas, centenas de assistentes aqui. Se você foi recomendado a você que vier a trabalhar, eles sabiam que o trabalho que você faz é este, é porque você tinha que vir aqui, neste prédio. E eu vim com dor, porque eu estou com cinta aqui, até em cima, eu tenho duas cintas. Só que agora eu estou me sentindo bem, não estou sentindo nada praticamente. Nada. Nada. Sinta-se bem. É, sinta-se bem. Que bom. A Silvia, aqui da Ilha do Governador. Eu gostaria de saber por que sinto muita dor de tristeza, sinto uma tristeza dolorida quando vejo um cão abandonado. Até mais do que um ser humano abandonado. Eu sou apaixonado por cachorro e desde pequenininha ela recolhe animais na rua, etc, etc. O que a gente pode dizer para a Silvia, Antônio? Veja bem, nós somos, vamos dizer assim, alvo das sensações. Como você disse, a gente quando escuta uma música boa, muitas vezes só escuta, outras vezes sentimos. Então, aquilo que a gente vê outras pessoas passarem, nos impactam de uma forma energética também. E nos emocionam, nos causam constrangimento. E algumas pessoas mais desavisadas causam até ira. E tudo isso faz parte do conjunto de coisas pelas quais nós temos que passar aqui. Se você sente isso por um animalzinho abandonado, tudo bem. Eu acho que você é feliz por isso, porque você está dedicando os seus sentimentos para uma causa boa, que é ajudar o seu irmão. Porque o animal também é nosso irmão. Então, se você sente isso e eventualmente sente por uma pessoa também, eu acho bom. Eu acho que para você é ótimo. Você está trabalhando. Nós estamos falando agora do trabalho, a maneira de trabalhar. Você está trabalhando. E nós sempre trabalhamos bem, fazemos bem aquilo de que nós gostamos. Porque você gosta de animais, então você vai ter que trabalhar sempre com animais, que é a coisa que você gosta. Entende? Você não precisa mandar você fazer uma tarefa de que você não gosta muito. Você não vai fazer bem feito, por mais boa vontade você tenha para fazer. Então, se a sua tarefa aqui nesta vida deve ser essa. Cuidar dos animais que estão muito necessitados. São nossos irmãos menores, no dizer de Francisco de Assis. Como eu sou um franciscano de carteirinha, eu sou apaixonado por Francisco, então eu também me apiedo do sofrimento dos animais. Mas, não mais aí, respeitando a sua posição, não mais do que a do ser humano. Naturalmente, como você disse. Eu tenho uma opinião, não é contrária, mas é mais elucidativa. No sentido que não basta simplesmente sentir tristeza. Tem que ir à luta. A sua IPA está aí. Precisa de voluntário. Voluntário que possa, por exemplo, adotar animais. Que possa apadrinhar animais. Que tem animais que são apadrinhados. Você dá uma quantia por mês para que eles sejam bem tratados. Então, se eu olhar para isso, senão vai entrar naquela parábola do bom samaritano. Que passa um levita e não diz nada. Passa um religioso e só o outro em todos os dias. Você olha o animal, sente tristeza porque ele está abandonado. Você não faz nada nem para ele, nem para outros. Agora, se você vai à sua IPA e lá você apadrinha o animal. Você auxilia o animal. Você adota o animal. E até na rua, se você puder comprar uma ração e colocar num cantinho, você vê que ele está abandonado. Coloca num papel, num jornal. Então, existem muitas maneiras de você auxiliar os animais. Agora, só sentir a tristeza ou não, você pode acalentar um sentimento ruim. A tristeza é um sentimento ruim. Não é bom você ficar triste. Perfeito. O Rudi Molon, lá de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Lá em cima, né Rudi? Ele pergunta aqui se gostaria de saber a diferença, ou se há diferença, entre a água fluidificada no Evangelho, no Lá, e a água fluidificada no centro espírita. Há alguma diferença, Antônio? Eu creio que não. Porque os fluidos são bons sempre. Porque são ali introduzidos pelos espíritos que acompanham as pessoas que estão ali. Seja no centro espírita, seja você sozinho, ou seja, o padre na igreja com água dentro. O que eu ia dizer é a mesma coisa. Os espíritos bons, que são atraídos pelos pensamentos bons das pessoas que estão se propondo a botar alguma coisa na água, é que vão colocar. Então, eu não acredito que eles coloquem. Seja diferença se é do centro espírita, se é da igreja católica, se é na minha casa, se é no meu trabalho. Se eu estou ouvindo o rádio lá e o cara está fazendo uma prece, eu ponho ali. Não importa. Pode se modificar o objetivo daquela água. Por exemplo, se a sua casa é você sozinha, é claro que eles vão botar coisas que beneficiem você especificamente, alguma coisa que você esteja passando e tal. Se é no centro, é mais coletivamente. Apesar de que, muitas vezes, eles conseguem. No centro, para cada copinho, tem uma magnetização diferente. Exatamente. E, principalmente, quando você leva a sua garrafa, é segundo as suas necessidades. Mas eu também concordo, Rúdia, não há diferença, pelo menos na minha percepção, da água que é fluidificada, né? Magnetizada em casa, no culto do lar, ou no centro espírita, ou na igreja católica, que chama lá de água benta. Então, sei lá. A universal também está utilizando a água. Ou em qualquer outro local, a água é sempre magnetizada. Pelo menos eu não vejo diferença. Vê a diferença? Não, não vejo diferença nenhuma. Nem nas religiões. São a mesma coisa. É a mesma coisa, tem o mesmo efeito. Agora, há necessidade de uma fé da pessoa. Sim, claro. Você não pode confiar só na água. Você tem que acreditar naquilo ali. Eu, por exemplo, quando termino, quando eu vou a um centro espírita e depois tenho aquela bandeja de gosfopim, eu tomo aquela água ali com a vontade que eu vou te cuidar, sério mesmo. Eu coloco ali a parte energética minha. É o meu medicamento. Com certeza, né? Claro, claro. Agora, o resultado eu não tenho condições de saber. Nós não temos condições de avaliar. Com certeza. Mas é sempre bom. Mesmo não tendo condição, ele é sempre bom, sempre nos ajuda. Um abraço para o Jorge Luiz, lá da Pavona, né? Que está sempre divulgando aqui nosso trabalho, né, Jorge? Muito obrigado para você. Um abraço para o nosso amigo aqui, que não se identificou. 45-41, final aqui de São Paulo. É final 011. Então, lá de São Paulo, 45-41. Um grande abraço para você. Também não se identificou aqui. 45-27, final 47. Olha isso. DDD 47, que eu nem sei onde é. Santa Catarina. Santa Catarina. Então, um grande abraço para você. A Patrícia da Tijuca, ela pergunta. É possível, karma dos antepassados da família, recair na geração atual? Antônio. Ou seja, meu avô fez lá uma grande besteira. Eu tenho que responder por isso? Isso vai recair em mim? Diz a Bíblia que não só porque os pais comeram uvas verdes, que os filhos vão nascer com os dentes estragados. Eu acho que não tem nada a ver. O karma, se é que pode dizer essa palavra, os compromissos das pessoas são individuais. A não ser que elas tenham feito alguma coisa juntas, e aí vão ter os compromissos semelhantes aqui. É uma coincidência. Mas de passar de uma pessoa para outra, e onde estaria a justiça divina? Se você comete um delito e o outro vai responder por isso. No meu concepção, isso não existe. O que pode acontecer? Ah, mas o vovô fazia muita coisa ruim e o neto está sofrendo. Ele deve ter feito também coisa ruim, às vezes, junto com o avô. Até em outra encarnação. Junto com o avô, quando era um dos mais jovens. Agora ele nasceu aqui como neto e está colhendo os frutos, mas coisas que ele fez com a sua livre e espontânea vontade. João, alguma coisa para acrescentar? Toda essa confusão, porque a lei de Moisés, a chamada lei mosaica, atribuía... Sim, até a quarta geração. Até a quarta geração. Mas Jesus anulou isso. Quando eles não morrerão os pais pelos filhos de Jesus, e nem os filhos de Jesus, cada um será morto pelo seu pecado. Esse morto aí é figurativo. Sim, claro. Cada um responderá pelas suas próprias ações. O homem é o único responsável pelo seu destino. Cada ser humano é o único responsável pelo seu destino. É ele que tem que resolver isso. Os nossos pais não são responsáveis pelos filhos, nem os filhos são responsáveis pelos pais. Agora, o Antônio citou muito bem. Existem casos que há conexão. Sim, claro. Entre pai, filho, irmão com irmão. Aí realmente pode ocorrer, já porque cometeram faltas em conjunto, vai haver uma retribuição nesse sentido, uma reparação. Bom, vamos estar juntos para reparar juntos. Para reparar juntos, exatamente. Mas não é que a dificuldade do meu avô, do meu pai, ou do antepassado meu, eu tenho que responder por isso. Mas ainda assim, as agravantes e atenuantes serão diferentes. Com toda certeza. Isso sim. Sempre, com toda certeza. A Rosângela Marinho, lá de Irajá, só mandando um abraço aqui para você, para a gente. Obrigado, Rosângela. Ruth da Taquara. Obrigado, Ruth. O programa está ótimo. Sobre o livro Libertação, tem um estudo na Rede Amigo Espírita, que ela fala toda segunda-feira às 20 horas. Eu não conheço, tá, Ruth? Mas o livro, como mencionamos, é fantástico. É um livro que vale a pena ser estudado. E não é só ser lido, não. É ser estudado, é ser analisado, é ser discutido. Cada parágrafo daquele vale uma discussão com o autor, com você mesmo, como é que você está entendendo aquilo. Tá bom? Um grande abraço para você. Boa tarde, equipe do programa. Gostaria de comentar, assim, o filme. Olha, amiga, nós não vimos o filme aqui, e também, aliás, é o Vitor Hugo. Não, não, não é o Vitor Hugo. É Marluce de Itaipu. Ela fala que a gente comentar aqui as neves do que lhe manjaram. Eu não lembro do filme, não vi o filme. Ela fala sobre perdão, entendimento. Ok, mas a gente não tem, pelo menos aqui, não conhecemos. É um filme lindíssimo que fala sobre isso. É. Vale a pena. Então, vamos lá ver, vamos participar. Um abraço também para a Neila, lá de Magé. Um grande abraço para você. Que ele manda a rádio. Aqui é o Celso do bairro de Fortaleza Alta, aqui em Blumenau, Santa Catarina. Estamos com audiência boa no sul do Brasil, hein? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estamos bombando no sul. Grande abraço para você. Dizem que ama ouvir a rádio Rio de Janeiro. Nós também, amigo, Celso, nós também gostamos muito. Estamos aqui de voluntários, trabalhando aqui, né? Com coração, com amor. O Djalma vem até ser tratado aqui hoje, né? Com certeza. Vem fazer, vem trabalhar. comum como outro qualquer, necessita de cuidado, né? Vem trabalhar e para ser tratado aqui na rádio. Então, é muito bom, né? Estar com vocês. A Jane, da Ilha do Governador, como fazer o evangelho no lar? Tendo em vista que outras moradoras, outros moradores da casa são de outra religião. Ô, Jane, eu conheci uma amiga que já desencarnou há algum tempo. Ela, inclusive, que me trouxe para a rádio. O nome dela era Gilca Fernandes, que o Antônio também conheceu. Ela me disse, certa feita, que ela fazia o culto do evangelho no lar à meia-noite, trancada no banheiro. Ela fez isso durante anos, porque o marido não concordava que ela fizesse o culto, não gostava, não era espírita. Então, tinha uma certa dificuldade e ela, para respeitar a opinião do marido, ela fazia, trancada no banheiro, à meia-noite. Você pode fazer o culto, Jane, em qualquer lugar da sua casa. Não precisa ficar uma hora lá estudando o evangelho. Você pode fazer isso em dez minutos, desde que você tenha a sua mente, o seu coração voltado para aquilo. E você pode fazer a sua leitura, fazer a sua prece, inclusive, para beneficiar as pessoas que não são da mesma religião, que não concordam com isso. E você acaba harmonizando todo o ambiente. Porque, segundo os amigos espirituais, nós harmonizamos, não só nossa casa, mas o prédio e, às vezes, o quarteirão inteiro da nossa rua. Então, vamos trabalhar, Jane, para a gente melhorar esse nosso país, essa nossa cidade, esse nosso planeta. O Claudio já colocou a música ali para dizer que meu tempo acabou. Por isso que as pessoas diziam, você tem que ter duas horas de programa. Mas se faltar duas, ainda vai faltar tempo. Não tem jeito. mandar esse pedido para a vice-presidência da Rádio. Agradecendo aqui, mais uma vez, aqui o Antônio de Pado, aí o Djalma Santos, ao Claudio e ao Caio ali na técnica. Hoje a Leilinha lá no telefone. Obrigado, Leilinha. E obrigado a você, que está aí do outro lado. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, apresentou Respondendo aos ouvintes. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.